E aí, meu povo, bem-vindo de volta à Scalette Nexus. Antes de mais nada, deixa eu subir aqui no suporte bem rápido. E... Recuer a vida gradualmente fora de combate. Não, isso que eu salvar, não salvei. Não, não. O que é isso? Ah, não, não... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não tem nada de falar, mas... Eu acho que eu quero saber o que é isso. Então... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mas... O que é isso? O que é isso? Eu respeito uma quantidade. Todo os atividades sistemáticas... No meio de nada. Ele jeans agregalmente. Esta las shows que... understand燒 überras... O que o cenário... Não sei o que você não sabe. Mas... O que é o Black Hole? O que é o que é? O que é o que é? O Kuna Do Gate... O que é o que é? O que é o que é? Não sei se ver com o que é. Você pode ir lá, mas... Você pode saber se você não conhece. É... Obrigado por você. Obrigado por te ensinar. Se você conhece alguma coisa, você pode compartilhar. Obrigado, por favor. Ah, sim, eu vou fazer o próximo trabalho do Yurito, mas... agora eu vou fazer o que está acontecendo agora. Eu vou fazer um pouco com o Ajito. É isso mesmo? Então, eu vou fazer um pouco com o Ajito. Sim, vamos lá. Então, eu acho que é o que você está fazendo. Eu acho que é o que você está fazendo, então eu acho que é bom. Faze Seize Infintosh, Elizabeth. Eu acho que você pode fazer um jeito de fazer o Ajo. Eu vou ajudar. Eu tenho que ser um dos guardaços de guarda, então eu vou ficar com um pouco. Você pode ser um dos guardaços de guarda? Você disse que eu estava falando antes. Eu sou o filho do governo. Mas eu não preciso de um dos guardaços. O que é o Karen? O Karen é um dos guardaços de guarda? O Karen é o mesmo. Eu não era como eu, mas eu não era o tipo de povo que a gente gostava do governo. Eles estavam fazendo um paciente para o povo que tinha acesso ao inimigo. Por isso, eu tinha feito um papel do governo contra o governo do governo. O que você sabe, o Karend, então... Eu não sei. Eu não tinha que fazer o governo do governo do governo. Mas eu não tinha que fazer um corpo como Kalen. Mas quando você fez uma coisa com Kalen, você pode dizer que seja suficiente. Eu sei que estou ameaçando. Se que o que o que a gente está atuando a floresta, você pode ser capaz de fazer o governo do governo. Eu não tenho que deixar o caminho do mundo. Não há problema. A parte da guerra, deve ser mudada com a outra forma. A outra forma? O que você quer fazer? A guerra é um trabalho de pesquisa de pesquisa e de pesquisa de pesquisa. A gente tem que fazer isso. A gente tem que ter cuidado com a informação. A gente tem que ter cuidado com a segurança e a segurança. A gente tem que ter cuidado com isso. Eu quero que você tenha que ser capaz de fazer isso, e eu quero que você tenha que ser capaz de sair do mundo. Eu quero que você tenha que ser capaz de fazer isso. Mas eu acho que eu acho que é o caminho da direção do governo. O meu irmão é do lado, o meu irmão é do lado. Você quer que você tenha que ser capaz de mudar essa cidade. Sim... Então, para que você possa se detectar as informações, você pode fazer a forma de desigualdade que você possa fazer. E se você não consegue se aproximar de todo o mundo, você pode ser capazes de se aproximar de todos os outros. Por isso... Você pode me dar uma conta para você também? O que você está fazendo? E o que você está fazendo? Eu também quero saber! Eu gostaria de fazer isso. Yui, você tem que fazer o seu corpo. O corpo não tem que ter a responsabilidade do corpo. Se você tiver a responsabilidade do seu corpo, o corpo não vai ficar sem. Você está entendendo? Então, deixe-me tirar o corpo do corpo! Isso não é possível. Você está bem ou bem. Eu acho que é o seu nome do Kaito Smeragi. Então, eu também tenho que ter a responsabilidade do corpo do corpo. O que é o que é o corpo? Eu vou ficar longe do corpo do corpo do corpo. Eu acho que é o meu tempo. Então, eu quero que o fato de me abençoe. Porém, por que o Náomi foi assim? Por isso, por que o Nági conseguiu fazer o seu corpo? Eu também agradeço a Genma. Se você pudesse fazer isso, se você pudesse fazer isso? Eu também sou o professor do corpo do corpo do corpo. O quê? O que é isso? Eu e o meu irmão, Karen, estão sendo um profissional de força de força de força de força. Que força de força? Que tal? Se você não pode sair do que o time de sair do time, você pode deixar o time de sair do time. Se você quiser sair do time do time, você pode deixar o time de sair do time. Entendi. Se você quiser, eu também vou colaborar com o time de sair do time. Mas temos que fazer o que o que é possível fazer de novo. Então... Agora vamos fazer o que é algo que fazemos. Mithras vão responder o que é o que é o que é o que é. A Mithras do estado do mesmo. Os irmãos dos irmãos que estão em relação ao que é o que é. Vamos para o que é o que é. O que é que vamos fazer? Ah... Então, eu vou pedir E aí Eu sou a operadora Eu sou a وا souvent na prova Eu sou a E aí Eu sou a Geumas e aаетes Eu vou contribuir a atribuir naese Eu vou tentar se retirar do governo Eu vou colaborar Eu vou comunicar Obrigado De volta pro distrito! Tinha umas três bem aqui, umas três ali. Ok. Desde agora, tem que ter medo de ser um avançado do Ceilangão. Tenha cuidado. Yui... Ah... 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 Tchau, tchau. E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eita, você está bem? Ah... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não me lembro de fazer isso, mas... O que é isso? O que é isso? Não, não é? Não, não é? Você já sabe o que você está falando antes? Você lembra? O que é isso? O que é isso? E o que é isso? 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 Então, meses passamos e se regularmente... No tema random de outras coisas até podemos dizer? Não? É esse mesmo? O que você disse? E, Yuita, você não conhece o Ruka e o Genma? O que você disse? O que você disse? O que você disse que o meu trabalho está começando? O que você disse que o Ruka fez o teste? Desculpe... Eu não conheço nada... Você realmente disse que ele estava falando? Eu não conheço nada... Eu não conheço nada... Eu não conheço nada... Mas o que você disse que o seu corpo está causando? Você pode ter que fazer o seu corpo? Se você usar o seu corpo, você pode ter que fazer o seu corpo. Eu acho que não é bom que você não faça o seu corpo. Não é possível. Eu tenho que fazer o seu trabalho. O que você está fazendo? O que é que está acontecendo? O que está acontecendo? É uma coisa que está acontecendo. É uma coisa que está acontecendo. Eu acho que está tendo um impacto muito forte para o corpo. Como é que você pode fazer? Eu tenho que fazer uma doença em um médico. Mas aquela ampul é tão estranha. A visão é que está sendo criada pela amulagem. Todos, cuidado! O que você está na frente? O que você está na frente? Como você está na hora? E você está na hora? O que você está na frente? O que você está na frente? Meu... meu cabeça é difícil... Eu acho que... A... meu cabeça é difícil... Vamos lá. 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 E aí E aí A gente já pega esse item aqui no fundo E aí 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 E aí